10 ou 15 ou 20 minutos dentro dessa barraca, os trojos estão aí dentro e vamos entrar ali dentro. Vem a cá, vem a cá, vem a cá. Obrigada, a gente tem aqui uma travesseira, bem fofinho, uma coberta para se ficar frio e a gente tem alguns alimentos aqui. A cadeira não está de bom dia, ela queria ficar parada. A gente tem alguns alimentos bem aqui, vamos pegar aqui uns alimentos. Temos uma pipoca, um livro, só ficar empicado. Nossa senhora. Tem toda a origem. Temos águas. E vou mexer aqui mais alguma coisa. Não tenho mais nada. Só isso que vamos precisar. São duas águas, uma pipoca de reserva. Vamos colocar ela aqui. E vai ficar aqui por alguns minutos. E eu vou ter que entrar aqui dentro. Vamos deixar a minha mochila. Tem a mochila. E pode vir. Deixa eu colocar as troças. Vamos deixar o armário. Não temos armário. Não temos armário. Nossa, o que é isso? Ah, não sei. Tudo bem. Tá. Vem pessoal. Vem aqui. 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 Ó, tá chato. Aí vai ficar aqui algumas. Alguns. Alguns. Tens aqui, né? Eu não sei como é que é. Tô gravando. Tá daqui. Você grava assim? Assim? Ah, tá. Vai ser um... Vai ser muito chato. Porque eu não consigo me ver. Ah, tu tá me enxergando? Tô gravando certo? Sim. Tá bom. Tá gravando. Ah, tá. Tá mostrando eu? Tá bom. Só queria saber. Pessoal, pode fechar aí, tá? Agora vai ter que ficar aqui. Alguns minutos aqui. Ah, já me deu sede. Vamos ter que pegar aqui. Eu acho que eu coloquei muita água. Porque aqui vai dar muito errado. Deixa eu pegar ali. Toma aqui. Hum. 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 Eu vou fechar aqui a água. Hum. Hum. Não tô fazendo nenhuma coisa. Pra descantar. Só a coberta. Ah, pessoal. Vai ser um... Bem chato. Aqui. Ô, só deu uma coisa muito ruim aqui. Ô, mãe. Ô, quantos minutos tá? Eu não consigo enxergar. Ah, não consigo. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Tá. Tô indo sobrar. Mas eu já voltei. Ah, eu vou ter que ficar aqui um pouco tempo, né? Tá bom, pessoal. Eu tô aqui. E aí, tá bebendo? Tá bebendo? Tá bom, pessoal. Eu tô aqui, né? Eu estamos aqui. Vamos ter que ficar aqui. Né? Galera. Vamos ter que ficar aqui. Vai ser um tédio. Vai ser um no tédio. Ok, pessoal. Eu não quero ficar aqui segurando o tempo inteiro. Então, eu vou ter que ficar assim, tá bom? Ah, no ar. Vamos ver. Será que eu vou ter uma chatice? Tô sentindo. Ué, bate o volume. Eu tô gravando. Tá, agora tá melhor. Já bateu a sete, velho. Agora eu vou acabar com tudo. É antes de terminar o desafio. Vamos ver. Vamos ver uma coisa aqui. Vai adiantar. Dá pra me enxergar? Acho que dá, né? Deixa eu ver. É. Dá. Dá pra me enxergar? Acho que dá, né, pessoal? Tô aqui, né? Vou pegar aqui uma coisa. Não, pessoal. Peguei uma comidinha aqui. Ai! Ô, mãe. Junta aqui. Caiu. Vou pegar meu livro. Aqui, ó. Esse livro aqui. Ele é pra vocês, né? Claro, muito bonito. Tapa, 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 tapa. Ah! De nada! Pum! Vamos ficar sentados. Aqui está vento e sua mãe passar voando. Você pode jogar a flor para ela. Ui, 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 ui. A minha durava. Me pergunta por quê. Ela deixou o ninho de nunca, mas voltou. Quero dizer por quê trazer isso à dona depois de todo esse tempo, principalmente dia das mães. No próximo. Ah, galera. Isso daqui tá um tédio, tá? Isso daqui tá um tédio. Tá, galera. Isso daqui tá um tédio. Isso daqui tá um tédio. Vamos ler aqui. Para vocês me verem. Eu tenho certeza que é ela. Tem certeza que é ela. Eu estou aqui. Desculpa. um 747 você acabou de jogar de você acabou de jogar um a sua flor para um 7 747 que cara já cansei de ler é um tédio bateu alguma coisa eu poderia aqui tá vendo que era o vídeo tá tá bom aqui né é o que temos não fazer só eu vou dar deixa eu pegar aqui alguma coisa aqui para mim o mãe pode vir aqui é porque isso vai tá uma coisa muito complicada tô com fome pode gravar aqui eu não tô conseguindo ver quantos minutos tá oito minutos tá bom só isso eu tenho de comida vou ter que alimentar esses 15 ou 20 minutos mas tenho água reserva mas comida a gente tem muita foca só isso que temos ó então alguma coisa peraí vai acabar minha foca pode ser depois que acabar o que é alguma coisa não tá bom para 15 minutos tá bom tá bom também tava muito cheio então bebi um pouco tá meio fenteado aqui dentro vai né tá valendo vai me devolver aqui vou gravar esse peixe não acaba rolle ahhh que que eu fiz ta muito burro vou ler aqui um pouco aqui ta muito verde aqui ta vida legal vamos voltar aqui ó mãe me toca de livro aqui Não tô gostando desse Pega aqui esse livro ruim Ô mãe, me dá outro livro Ah, pega qualquer um Ah, um em português, tá Tipo, batalha naval Ah, não, não precisa Seu menino maluquinho, tá Pode ser Diário de humana, não é isso? Português Tá, eu troco, deixa ali Obrigado O pessoal tá com diário de humana Aqui, vamos ver, né Capador Durei Tá, caco Joguei aqui, agora não Tá A segunda-feira hoje todo mundo do bairro está lá fora curtindo o sol e o tempo bom, quero dizer todo mundo, menos eu Eu acho um pouco esquisito acontecer um dia de calor quando a gente está no meio do inverno, tá pessoal? A gente está no inverno e faz alguns dias calor As pessoas estão dizendo o tempo está maluco para mim e isso não está certo, eu posso até parecer um dia de orzinha, mas na minha opinião deveria fazer frio no inverno e no calor verão Calor, né? Calor, né? Falou errado Alguém me fez um vídeo, senão o vídeo está... Estamos em janeiro Janeiro O pessoal é do céu Ele está meio doido, tá Deixa eu ver aqui Tá, pessoal, vamos ficar aqui mais um pouco Alguém está se quente As pessoas estão dizendo aqui Alguém dizerem que o planeta está ficando mais, mais quente por causa dos seres humanos Só não coloquem a culpa em mim Porque eu acabei de chegar Pode ir na página Pode ir na página A gente tem momentos de canto Mas quem te torce para não acontecer Muito depressa desse jeito Vou ter que ir para a escola de camelo No ensino médio Dizem que as colatas polareiras estão dizendo que o nível do mar está subindo Então eu estou tentando convencer o papai Amanhã a comprar uma casa num lugar mais alto Mas... Num lugar mais alto Mas eles não parecem muito preocupados, não Ah, caiu Tá, pessoal Estamos aqui, né Eu só terminei esse livro Olha, olha, pessoal Ele está dizendo que uma privada eletrônica O Lagrade estava esperando por fora O cara por fora Nerd O cara é muito nerd Então bora para continuar Eu estou com fome Ô, mãe Vem aqui Pelo menos você não está dormindo Ah, pega aí Para gravar para mim Estou com fome Me diz quantos minutos está 14 Só mais um minuto Pessoal, estamos chegando no fim do vídeo E vai dar muito certo isso daqui De terminar hoje com a comida Tá bom Obrigada A privada disse A privada disse A letra que eu disse Olá Wagle Estava esperando Pode ser A privada, tá Eu não estou mentindo Só estira aqui, ó Viu, pessoal Não estou mentindo Ligar mais pipoca Tomara que acabe este desafio Tá bom? Já deu 15 minutos Pessoal, eu vou sair daqui Finalmente Que aleluia Esse foi um vídeo Mais um vídeo Conseguindo Esse foi o vídeo De 15 minutos na barraca Então Um Tédio enorme E esse foi o vídeo Deixe o like Se inscreve no canal Fui Tchau Tchau Tchau